Anota isso! Quarta-feira, 19 horas, corre pro canal, moleque! Tira devagar, ô infeliz! Foi isso que você falou, viu? Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa, eu quero tirar isso aqui! Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um daily vlog, eu quero muito tirar isso aqui porque tá me doendo, tá me machucando e já tá alguns dias, daí aqui ó, tá tudo meio que soltando Só que, mano, que dor é essa? Nossa, eu acho que eu vou ter que cortar o cabelo pra tirar isso Nossa, não sai mano! Ai! Nossa! Ai! 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 Ah! Eu não vou conseguir tirar isso sozinho não! Eu vou precisar de alguém pra tirar mano, não dá, não, nossa! Eu acho que eu não vou conseguir tirar isso aqui sozinho E? Tá muito engraçado O que que você tá fazendo na minha casa? A pessoa! A pessoa! A gente termina, a gente manda embora, mas não me larga Vamos ver se serve pra alguma coisa, porque esse, né? Geralmente serve pra nada Ele vai tirar esse de mim Ah, agora? Agora! Você espera tirar quando? Calma! Ai, você vai ter... Ai! Será que seria bom uma tesourinha de unha, sabe? Você quer cortar o meu cabelo? Não, pode cortar o elástico! Ai! Calma! Tesourinha de unha, eu não vou ter isso Você não tem isso na mala, Alun? Deixa eu tentar achar isso Não, não vai ter, tem pinça, serve pinça Serve, serve Ai, isso vai doer, isso vai doer, isso vai doer Ai, ai! Tirou? Estou tirando Ei, isso tem que servir pra alguma coisa, né? Vou ficar assim, ó Ai! Não! Então tá aqui Caraca! Tira devagar, oh, infeliz Eu sempre fui um namorado muito bacana Entrada bem Estou tentando Calma! Calma! Nossa mãe, estou aí Ó, lembra que eu sempre fui um namorado muito bacana Ah, bacana Ah! Lembra do pedido de namoro, foi mal fofo Lembra que eu sempre te levava comer sushi Aguentava seus TTM Uai, já desfez a primeira? Já Deixa eu ver como ficou Que a vida Ah, você não tem noção Nossa, isso vai ficar muito feio Vai, termina Na live aqui, ó Ó, se você não me segue no Instagram, ó Deveria me seguir Porque aqui a galera acompanha no tempo real Aí eu sempre falo Me acompanha no Instagram Você não se acompanha Uuuuh, uuuuh, uuuuh Ai, terminou Calma, calma, filha Hahaha, olha isso aqui Mano, como que faz agora? Vai ficar assim pra sempre? Vai Que? Vai ficar podre? Vai ficar podre? Aham Olha isso aqui Hehehehehehe Tá muito olhoso Vai tirando, vai Mano, olha isso aqui Eu tô parecendo Tem um bichinho De um jogo De um pokémon Eu sei Esse pokémon, sabe? Não sei Mas eu tô parecendo Calma Uuuuh 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 Moleque, tô muito feio Olha isso aqui Mano Oi meninas Tudo bom? Eu hoje estou aqui de coqueiro Vocês podem ver Mano, eu quero lembrar o que eu tô parecendo Tô parecendo Não, não é o propil do mal Tem o propil do mal também Mas eu tô parecendo, sei lá No piro Olha aí Nossa, nada a ver, mano Olha aí Olha aí Nada a ver Meu irmão Agora a gente teve a brilhante ideia De dar um bolê aí No posto Vamos ver o que vão achar do meu penteado Bom dia, meninas Como ontem não deu certo em nenhum lugar porque já tava tarde A gente vai passar ali no mercado rapidinho e depois vamos no shopping Porém, eu tô filmando com o celular porque aqui em São Paulo não deu certo em nenhum lugar porque já tava tarde Não tem as boas Que? Não, tamo no mercado Eu tô um pouco arrependido Vai, eu vou soltar Eu vou soltar Eu vou soltar A mulher falou de canto de boca assim Meu Deus Acho que as pessoas tem vergonha de comentar alguma coisa Ah, viu, mano Que elas acham que é vergonha ou não As pessoas só julgam mentalmente, cara As pessoas não vão ficar julgando da cara delas Moça, o que você achou do meu penteado? Bonito Tá bonito? Tá legal? Sabe aquele bichinho do... Que bichinho que eu tô parecendo? Piu Piu do mal e... Você viu o Piu Piu do mal? É Legalzinho Mas você achou legal? Legal Você usaria? Claro, eu sim Legal Tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz? 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 Tem que ser feliz quando me viu? Bom, como vocês viram aí eu não tive muita coragem de ficar andando no shopping daquele jeito Quer dizer, no mercado Porque tava muito feio, muito Só que eu já mudei o cabelo, ó Vocês podem ver já tem um risquinho aqui na sobrancelha O cabelinho tá de outra cor Só que tem mais uma surpresa Só que eu só vou revelar essa surpresa quarta-feira 7 horas Anota isso Quarta-feira 19 horas Corre pro canal Que moleque Vocês vão se surpreender Nem eu acredito que eu fiz isso Mas quarta-feira 19 horas Então, ó Se inscreve aqui no canal Vai, se inscreve Vai, não custa nada Se inscreve aí Agora deixa o likezinho E, ó Corre aqui, ó No Twitter Que assim que sair o vídeo eu vou estar seguindo uma galera lá, ó Aqui, ó Vai lá, corre lá que eu vou estar seguindo E também no Instagram Comenta que assistiu esse daily Pra eu saber se você acompanha o daily ou não Comenta lá Eu vou dar uma stalkeada na galera Curtir uma foto de quem comentar Também tem o grupo do Facebook aqui embaixo Que é onde eu peço dicas de vídeo Peço sempre alguma coisinha ou outra lá Faço uma live escondida É isso Aquele beijo Espero que vocês tenham gostado desse daily vlog E tchau E tchau